Fala moçada, olha ele aí, professor Laurence na área, tudo beleza com vocês aí? Gente, estamos dando um final nessa questão do conteúdo, vamos continuar falando um pouco de gráficos e tabelas, aí você pensa, mas espera, já vimos diversos tipos de gráficos, o gráfico de barras, as barras, por exemplo, horizontais, verticais, aqueles segmentos, as retinhas, ligar pontinhos, enfim, foram alguns tipos de gráficos que você viu. Um outro exemplo de gráfico visto conosco durante as aulas é a questão dos setores circulares, o vulgo gráfico das pizzas, onde, por exemplo, cada fatia de pizza, fatia maior, informação maior, a fatia menor, você tinha informação menor. Era o gráfico dos chamados setores circulares. Bom, o que falta para hoje? Um gráfico que é bem atraente, atraente na questão da visualização. Então, para o tema de hoje, nós iremos trabalhar essa questão dos pictogramas. Pictogramas vêm de pinturas, então são gráficos dos quais, por exemplo, você tem bastante figura. A exploração, por exemplo, de imagens, de pinturas. Então, basta você observar, por exemplo, aqui, que aqui é um pictograma, né? Onde as figurinhas aqui, elas atraem bastante. Então, se você nem ler o texto e verificar que tem árvores, bastante árvores, pouca árvore, né? Então, já é algo sobre desmatamento, sobre menos árvores, enfim. Então, já tem uma ideia, tá? Então, quando você tem uma exposição para, depende, um público mais jovem, até para as crianças, né? Então, você tem, por exemplo, esse tipo de informação um pouquinho mais claro, um pouquinho mais atraente, né? Onde as figurinhas, as cores, as imagens, elas chamam bastante atenção, né? Então, é quando você lê alguns sites, alguns jornais bem informativos, para que você atraia a questão do teu público, em grande parte, você usa muito a questão da imagem, tá? Então, observem nesse gráfico aqui, que é uma mistura, né? Não só a questão de pictograma. Se você relembrar das aulas anteriores, né? É um gráfico de, vamos pensar assim, de barras, de barras, né? Então, as barras estão aqui, ó. Estão, por exemplo, aqui nas horizontais, né? Observe isso aí. Só que ao invés de barra, para ficar um pouco mais atraente, né? Você coloca, por exemplo, as árvores. As árvores, tá? Então, aqui você tem, por exemplo, se você observar, este eixo aqui, ó. O eixo, por exemplo, de tempo, né? Um de 2003, 2004, 2005. Então, em ordem assim, por exemplo, crescente de cima para baixo, nós temos, por exemplo, a evolução dos anos, né? E, por exemplo, nas figuras em forma aqui de horizontal, você tem as quantidades de árvores, né? Claro. Quer dizer que nós temos, então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze árvores. Não. É de forma proporcional, né? Então, cada árvore, ele, no caso, significa uma informação de 32 mil hectares de floresta ardida. Então, vejam que, nessa informação, 2007, é uma meia árvore, né? Então, só tem meia árvore, então, 2007? Não. É esse número aqui, só que pela metade. Mas, de qualquer forma, há uma redução, né? Você pode ter uma conclusão aí na questão de quantidade reduzida a cada ano que passa, tá? Mas, enfim, na questão dos pictogramas, pessoal, vejam que as figuras, elas são muito bem exploradas, né? Então, a questão das figuras, a questão da disposição, tudo isso para que você tenha um contexto já, olhando para a imagem, né? Para esse gráfico, já para ter um contexto um pouco definido. Então, se você fala, por exemplo, em desmatamento, é natural que você coloque, por exemplo, as imagens de árvore, né? Se caso você queira falar, por exemplo, assim, de futebol, o pessoal coloca uma bolinha de futebol, né? Se eu quero falar, por exemplo, com relação à água, utilizar água, formato, por exemplo, de copo de água, água, oceano, enfim. Então, você consegue explorar, né, gente, essas figurinhas de uma forma geral, para a gente, então, conseguir expressar de maneira super didática essa questão, por exemplo, então, dos chamados, então, pictogramas, né? Então, observa aqui, gente, novamente, como eu falei para vocês, olha como nós temos um conjunto de informações aqui, né? Então, tem bastante informações. Então, notem que nós temos aqui uma, na verdade, um informativo, né, em forma de pictograma, que ele fala o seguinte para nós, olha, quanto que se gasta de água por dia? Então, sem ter muita leitura nesse informativo, observe as figuras, né? Então, nós temos, por exemplo, as bandeiras, as bandeiras, que é uma informação, né, uma exploração visual, né, muito bacana de você analisar, então, o Brasil está aqui com a cor verde, amarelo e azul, né? Nós temos as figuras, por exemplo, em azul, como ele falou, por exemplo, em consumo de água, gasto de água, né, então, a questão do azul, da água, é super bem explorado, né? Por exemplo, aqui as pessoas, né, as pessoas, por exemplo, indicando que é uma população de uma certa região, né, as pessoas, né, e os níveis, né, então, quando você fala, por exemplo, em água, nós podemos, para a gente, em vez de colocar as barrinhas de informação, né, as colunas e tal, você coloca, por exemplo, a diferenciação com relação ao nível, né, então, por exemplo, o nível muito alto, o nível muito baixo, tá certo? Então, essa questão do nível, ele acaba substituindo as barrinhas, as alturas, né, as barras mais altas para os níveis mais altos, né, as barras mais baixas para o nível mais baixo. Então, são pictogramas, né, exploração. Vejam, continuando, gente, na questão de você explorar essa informação, né, olhando pela figurinha aqui, ó, dá a impressão que banho, chuveiro, né, então, formato de um chuveiro, pictogramas, pinturas, né, aqui você tem um vaso de descarga, né, as torneiras, mão, torneira, lavar a mão, então, tudo isso você conseguiria informar de maneira bem didática, né, através de um pictograma. Então, imagina só, vamos pensar agora ao contrário, como que seria esse gráfico, né, como que seria um gráfico, na questão, por exemplo, de pictograma, sem as figuras, né, então, só os números. Então, por exemplo, tirasse a figurinha aqui, esse ícone aqui do chuveiro, no caso aqui, e só o banho, 8 mil, como seria um gráfico um pouco mais monótono, né, na mesma forma, por exemplo, as bandeirinhas, então, isso chama bastante atenção, tá? Então, se você observar também a questão, então, de água, né, a parte azul, em cima a parte amarela, amarela, por exemplo, é o sol, né, então, aqui é como se fosse um rio, estamos abaixo do rio, abaixo da água, né, em cima o sol, parte do horizonte, então, tudo isso é uma exploração, né, gente, é uma abordagem muito legal na questão das informações, tá? Então, por exemplo, aqui, um copo, bom, copo é para você tomar água, né, água potável, relação de escovar dentes, uma escova, tá, tudo isso é uma exploração bem visual, bem bacana, que é chamado, então, de pictograma, né, então, aí você tem aí o consumo humano de água no mundo, sem ter que ler o texto, né, então, só observando só as figurinhas, você tem bastante conclusão, né, bastante conclusão, né, então, veja que o Brasil, na questão, então, de nível de água, ele tá bem para baixo, né, então, comparado com outros países, a nossa questão, então, de gasto de água tem que estar, vamos pensar assim, razoável, claro, não está na meta, né, porque tem toda uma meta aqui, não tá na meta, a meta, por exemplo, é essa, esse traço aqui em vermelho, estamos próximos da meta, né, mas, se você fazer uma comparação com outros países, né, então, a gente tá bem próximo dessa meta, mais acima da meta, né, então, esse traço aqui em vermelho, que seria, por exemplo, a informação da OMS, que você deve consumir, então, por dia, a questão, por exemplo, de 50 litros, né, então, estamos quase alcançando, então, há um parâmetro, né, para comparar os vários países, e tem vários países muito acima dessa média e dessa meta, perfeito, beleza, legal, 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 então, vamos agora resolver um exercício, né, então, de pictograma, novamente, ao invés de barrinhas, nós temos o quê? Nós temos aqui as figurinhas, as pessoas, né, então, a pergunta é o seguinte, observe o pictograma, esse monte de imagem aqui, que representa o número de empregados em uma certa empresa, tá, então, 2004, 2005, 2006, 2007, cada, cada ano, você tem, por exemplo, o número de funcionários, tá, onde cada bonequinho aqui, ó, ele representa, por exemplo, 5 empregados, ok? Bom, então, a pergunta é o seguinte, supondo que a taxa de variação entre, por exemplo, 2008 e 2009, seja a mesma taxa verificada de 2007 para 2008, a pergunta é a seguinte, qual é o número mínimo de empregados estimados dessa empresa para 2009, tá? Então, ele falou, por exemplo, em taxa, né, em taxa, por exemplo, de crescimento. Vamos pensar no seguinte, a taxa, gente, é questão de uma proporção, tá, então, o crescimento proporcional de 2008 para 2009, tá, segundo os dados da questão, eles serão semelhantes, tá, o taxa de crescimento, por exemplo, de aumento de 2007 para 2008. Então, observando aqui no gráfico, de 2007 para 2008, opa, de fato, nós temos a informação, tá, então, aqui, ó, de 2007 para 2008, nós temos, por exemplo, uma informação de aumento de número de funcionários, então, observem que o número era em 2007, né, observando essa linha aqui na horizontal, 2007, nós temos, por exemplo, vamos supor aqui na questão numérica mesmo de 10, né, então, claro que você deveria pegar o número 10 e multiplicar por 5 empregados, mas, como ele falou em taxa, a taxa sempre é proporcional, tá, então, é, é sempre recomendável que você utilize números menores, né, para que você não tenha tanto risco de arracálculo, enfim, tá, então, por exemplo, aqui, ó, nós temos, então, 10 funcionários para 2007 e para 2008, veja que houve um aumento, houve um aumento, por exemplo, de quanto aqui? De 10 para 25 funcionários, tá, então, a questão da taxa, tá, a questão desse aumento proporcional, vamos pensar em números mesmo, né, em valores absolutos, de 10 para 25, você concorda comigo que houve um valor, por exemplo, aumentado e multiplicado por 2,5, tá, então, por exemplo, aqui, ó, de 10 para 25, o que aconteceu daqui para lá, né, então, houve, por exemplo, o número 10, que foi multiplicado por essa taxa, tá, essa taxa aqui, ó, de tal forma, por exemplo, que você entrou ou você chegou no valor de 25, né, então, essa taxa aqui em vermelho, ele vai ser equivalente a quanto? Ao valor de 2,5, é super fácil de você notar essa relação, né, 10 multiplicado por 2,5 é 25, então, essa taxa de aumento de 2007 para 2008 é equivalente, então, a 2,5, só que a pergunta foi a seguinte, de 2007 para 2008, 2008 para 2009, essa taxa, ela foi a mesma, tá, a questão falou para nós, então, a pergunta é o seguinte, quantos empregados eu vou ter, então, no ano de 2009? Então, vamos pensar o seguinte, ó, de 2008, agora para 2009, tá, então, 2008, vamos verificar aqui a questão dos números, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né, 1, 2, 3, 4, 5, então, você faz o seguinte, ó, nós temos, por exemplo, então, o número 5, né, 5 que é equivalente ao valor de 25, no caso, né, então, aqui você tem 25, 5 vezes 5, 5 vezes 5, 25, agora vai pegar o valor de 25 e fazer uma multiplicação, utilizando o quê? Essa mesma taxa, tá, então, você vai ter, então, o número de 25 multiplicado pela mesma taxa que houve, né, essa permanência aqui de valor aqui, ó, de 2,5, ó, então, nós temos um valor aproximado aqui, ó, 25 multiplicado por 2,5, ele vai ser aproximadamente o valor de 62,5, né, 62,5, então, o número de funcionários de 2008 para 2009, mantendo essa mesma taxa, ele vai ser aproximadamente 62,5 funcionários, tá, então, se eu quero um valor, assim, mais absoluto, mais próximo, né, inteiro aí, você vai ter, por exemplo, 63 funcionários, tá, essa vai ser, então, a nossa expectativa, mantendo, por exemplo, essa questão da mesma taxa, né, a taxa, por exemplo, de multiplicação de 2,5, veja, taxa, porcentagem, números, organização, essa é uma característica do quê? Das tabelas e dos gráficos. Tudo bem, gente? Beleza! Então, tá certo, nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!